Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Lembrando você que nos assiste que o programa é de prestação de serviços com muito esclarecimento de dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, previdenciário, família, imobiliário, questões tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no e-mail consumidorempauta.tv.br ou pelo nosso WhatsApp ddd 051-985-946-773. E hoje no programa vamos falar sobre direito do trabalho e quem está conosco aqui é o advogado especialista no tema, doutor Paulo Dias. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Um abraço para o pessoal de casa. Sempre um prazer retornar ao programa. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta que é do telespectador Carlos de Santa Cruz do Sul. Ele fala o seguinte, é correto o acúmulo de função? Trabalhei em uma empresa onde tinha quatro funções em um posto de combustível, como bombeiro, no gás, no pátio e como frentista. Além disso, descontavam o que o cliente não pagava. É certo isso, doutor Paulo? Vamos lá, seu Carlos. Em relação ao acúmulo de função. A função de frentista, ela envolve várias atividades no próprio pátio. Então, o frentista, ele trabalha no pátio. Então, não são duas coisas diferentes. O frentista, ele abastece os veículos, muitos deles, né, hoje em dia são com gasolina ou álcool ou gás. Futuramente, os postos abastecerão a energia elétrica, né, nós temos muitos carros elétricos e ainda alguns postos não estão cobrando, a maior parte é gratuitamente, mas é uma função que vai abranger o trabalho do frentista. E outra questão do bombeiro, o curso, né, para apagar incêndios, é dado a todos. Então, não chega a ser uma função. Então, pode ser que esteja tudo correto nesse sentido, com base nas suas perguntas. Em relação aos descontos, que é o que acontece com aqueles clientes que vão abastecer o posto, que são os fujões, né, que simplesmente abastecem na hora de pagar, eles fogem. Ora, a empresa é responsável por toda atividade econômica, o artigo segundo da CLT. Ou seja, a empresa, ela lucra, mas a empresa também é responsável pelo ônus da atividade econômica. E não transferir esse ônus para o seu funcionário. Bom, aí nós temos aquela questão, dá para cobrar ou dá para não cobrar esses clientes que pagam? É lógico que não. Se o cliente foge, o frentista não pode ser descontado, aí nós temos um problema, que é do posto de gasolina, o posto não pode cobrar do frentista. É o artigo 462 da CLT, ou seja, não pode haver descontos do funcionário se ele não tem a intenção de causar prejuízo à empresa. Então, converse com a empresa, a empresa não pode descontar e se existe esse desconto reiterado, então procure a justiça e esse valor vai ser ressacido. Inclusive, o posto de gasolina pode ser multado pela justiça pela prática totalmente abusiva. Hoje tem bastante câmeras dentro para ver essa questão da pessoa que eventualmente foge, tem questões também, tipo, o cartão não processou, estornou, também é responsabilidade do posto, não é do frentista. Não é do frentista. O frentista, o trabalhador, ele não é responsável pelo risco da atividade econômica, mas é a empresa. Muito bem. Temos aqui a pergunta do Henrique, da cidade de Canoas. Trabalho numa empresa em Canoas desde 2013. A empresa não deposita meu fundo de garantia desde 2014. Fiz um acordo através do sindicato, mas não foi assinado nenhum documento e não ficou nenhuma data para a empresa pagar e nenhum valor específico. Tem alguns colegas que também fizeram acordo e não receberam. A empresa paga quando quer e deposita o valor que eles querem. Isso está certo, doutor Paulo? Seu Henrique, é claro que não. Não existe um acordo trabalhista de boca. Pode existir um contrato de trabalho de boca, que é um verbal, mas o ideal é para a proteção de todos, sempre por escrito. Agora, na sua situação, que a empresa não deposita, a FGTS, a irregularidade é total e o sindicato não pode simplesmente passar a mão dizendo que nada aconteceu. Então, o acordo trabalhista, ele tem que ser por escrito. Então, vá ao sindicato, verifique que situação é essa, porque se há um acordo, ele tem que estar formalizado e não de boca. Então, não tem valor. Mas preste atenção na seguinte informação. São muitos anos sem fundo de garantia. Acredito que mais de dez anos. Se você entrar agora na Justiça do Trabalho, você só consegue buscar os últimos cinco anos. Tá, mas e os outros cinco que eu não consigo buscar? E esses passaram, porque a Justiça do Trabalho entende que existe um período em que o trabalhador pode buscar os seus direitos. Ou seja, se o senhor está trabalhando, o senhor poderia ter ingressado com o processo para buscar os últimos cinco anos. Se já passou esse período, a Justiça entende que o senhor simplesmente não teve interesse em buscar os seus direitos. Então, converse com a empresa, vê se eles conseguem botar essa situação em dia, pelo menos nos últimos cinco anos. E se não for o caso, se a empresa não cumprir, procure a Justiça do Trabalho, que o senhor vai buscar apenas os últimos cinco anos. Ah, é sempre lamentável. Importante até a pessoa, às vezes, ir consultando através do aplicativo lá, se o valor efetivamente está entrando mesmo. Porque para não ver, passou muito tempo, a pessoa perdeu todo esse dinheiro. E às vezes, João, o que acontece? O trabalhador fica iludido. Eu acho que a empresa vai, aí tem... Só que tem um limite para tudo. Ainda mais hoje em dia, que tem a modalidade de saque aniversário do FGTS, o trabalhador, ele pode utilizar uma parte desse valor, enfim, para as suas economias, para as suas compras, para a sua subsistência. Então, é importante que busque, sim, os seus direitos. Converse com a empresa em não resolvendo, acione na Justiça. Muito bem. Temos a pergunta agora da telespectadora Marilice. Dona Marilice, claro que não, né? Mas deixa eu lhe explicar, porque essa confusão é muito recorrente com os trabalhadores. Vamos imaginar o mês de dezembro, tá? O mês de dezembro a senhora vai tirar férias, hipoteticamente. No mês de dezembro, a senhora vai receber, no final do mês de dezembro, o salário do mês. Então, o mês trabalhado de dezembro, a senhora recebeu no final do mês. No mês de janeiro, final do mês de janeiro. O que ocorre? Se a senhora tirou férias nesse período, de dezembro a janeiro, imagine que a senhora tirou férias do dia 15 de dezembro a 15 de janeiro. Esse período de férias, a empresa remunera a senhora com, acrescidos com um terço. Esse período de férias, ele é acrescido de um terço e ele vai de 15 a 15. Então, a senhora está descansando e a empresa está lhe pagando. Porém, no final de janeiro, aí que está o detalhe, a senhora vai receber do seu retorno até o final do mês. Ou seja, se a senhora voltou, teve mais 15 dias de trabalho, no mês de janeiro, a senhora recebe apenas, no final de janeiro, os 15 dias trabalhados. Ah, mas é algum prejuízo de forma alguma, é um benefício. Só que a senhora tem que prever que o valor será menor, porque ele é proporcional aos dias trabalhados. Então, essa é a questão que o pessoal entra o dia na conta, né? Já começa a gastar e depois esquece que quando retorna de férias, no exemplo do Deste agora, doutor Paulo, ela vai receber os 15 dias trabalhados. Então, essa pessoa, às vezes, é uma questão de organização e que alguns se atrapalhem. Por isso, acho que a pergunta dela é que é importante se organizar. Não, a pergunta, João, foi excelente, porque ela é muito frequente. Ora, nesse caso, se for dezembro, o trabalhador, João, vai ganhar décimo terceiro, ele vai ganhar o mês trabalhado, ele vai ganhar férias acrescidas de um terço. É um monte, né? Um valor substancial. Só que em janeiro, ela vai receber apenas os dias trabalhados. Então, preste atenção e, havendo dúvidas, caso não tenha esclarecido, pode voltar a perguntar. Não, é, isso é importante. A pessoa tem que ter organização para que o dinheiro vai vir menos depois, né? Não pode gastar tudo. Bom, temos a pergunta de um telespectador anônimo. Estou aguardando a minha primeira audiência na Justiça do Trabalho. Faz quase três anos que entrei com a ação. Acho um absurdo essa demora. Agora não tem mais a justificativa da pandemia. Tem alguma coisa que eu possa fazer para conseguir uma audiência logo? Tenho quase 70 anos e, daqui a pouco, quem vai receber esse dinheiro serão os meus herdeiros. Lastimável isso. De fato, totalmente lastimável. E essa situação acontece, João? Muito. Não é frequente na Justiça, mas nós vemos casos. Eu já tive casos no escritório, foram poucos casos, mas eles acontecem. É porque normalmente é rápido a Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho é para ser célebre. Ou seja, um dos fundamentos, os princípios da Justiça do Trabalho é que tramite de forma mais rápida. Ora, não é razoável que um processo demore um ano e meio, dois a três, para que ele seja marcado a primeira audiência. Tá, mas por que isso acontece de vez em quando? Não é culpa da pandemia, é culpa do juiz que está o seu processo. O que o advogado pode fazer em uma situação dessa? É o que nós fazemos lá no escritório. Nós peticionamos, já aconteceu de eu ter que peticionar duas ou três vezes, pedindo para o juiz. Ó, já está, o lapso do tempo está passando, o trabalhador precisa, urgente, ainda mais a senhora que tem 70 anos. E, por favor, marque a audiência. E aí, segue a pauta normal, o juiz não dá atenção. Isso são poucos casos, mas na totalidade da Justiça isso acontece mais do que deveria. Aí, muitas vezes, ligamos para a vara do trabalho e nada é resolvido. Aí não cabe outra medida que não a corrigedoria. Uma vez que esse juiz é denunciado na corrigedoria, mágica acontece. Porque rapidamente arruma-se um lugar na pauta, porque três anos não é razoável. Então, converse com o seu advogado, peça para ele tomar essas medidas, entre elas a corrigedoria, que rapidamente vai ser marcada essa audiência. Bom, acho que é uma dicas excelente, doutor Paulo, aqui sobre isso, porque realmente existem alguns casos e a pessoa realmente precisa do dinheiro o quanto antes, doutor Paulo. Bom, temos a pergunta aqui da telespectadora Marlice. Durante vários anos, a minha antiga empresa não depositou o fundo de garantia por tempo de serviço. Agora, ela fez um depósito em atraso que eu acho que não está correto. Pelas minhas contas, o dinheiro que está na minha conta corresponde apenas aos atrasados. Não teria alguma multa em cima disso? Depende, é fundamental que a senhora tire um extrato consolidado, completo do fundo de garantia, porque aí a senhora vai conseguir tirar a dúvida real. Uma vez de posse com esse extrato completo, ou seja, o que foi depositado e o que não foi depositado, procure a área de recursos humanos da empresa, procure seu chefe direto e esclareça essas dúvidas. Porque muitas vezes a empresa pode estar correta, pode ser que nada há a reclamar, mas a dúvida não pode existir em relação ao dinheiro. Então procure a empresa, converse, verifique. Não sanando a dúvida, procure um advogado trabalhista que vai ser feita uma análise, até porque, como eu falei na pergunta anterior, existem até cinco anos que a senhora pode buscar daqui para trás a questão dos depósitos do fundo de garantia. Então, converse com a empresa e, tendo dúvida, procure um advogado. Bom, ótimos esclarecimentos no programa Tec Hoje, como sempre, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, fiquem com a gente. Já, já voltamos. Bom, como eu falei, era bem rapidinho e já estamos de volta, lembrando que o programa esclarece muitas dúvidas dos nossos telespectadores sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, previdenciário, família, imobiliário, questões relacionadas à questão tributária, como imposto de renda. Não fique com dúvida, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou para o nosso WhatsApp, ddd051985946773. E hoje estamos falando aqui no programa sobre direito do trabalho e quem está conosco hoje, um grande especialista no tema, doutor Paulo Dias, está aqui conosco. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, de uma telespectadora anônima. Durante muito tempo, fui empregada doméstica com carteira assinada. Fiz um acordo com a minha patroa para ser demitida, mas eu continuo trabalhando na mesma casa, só que duas vezes por semana. Eu não teria que ter a minha carteira assinada de novo, doutor Paulo? Muito bem. Primeira parte da sua pergunta. A senhora fez um acordo para ser dispensada. Se essa dispensa foi por justa causa, e a senhora está recebendo seguro-desemprego, a senhora não poderia estar trabalhando. Esse é o primeiro aspecto, porque o seguro-desemprego é uma verba previdenciária, paga muito em função do trabalhador não ter renda nenhuma. E a senhora, pelo que eu estou entendendo, tem renda. Então, vamos dizer assim, esse acordo, se ele foi feito nesses modos, ele é um acordo correto. Em relação aos dois dias trabalhados, então a senhora tinha todos os dias trabalhados, e agora a senhora tem apenas dois. Nesse momento, com dois dias trabalhados, a senhora não faz jus ao requisito de empregado. Ah, mas como assim? Um dos requisitos da relação de emprego é a não-eventualidade. O que isso significa? Que o trabalhador tem que ter uma certa regularidade no trabalho, que para o emprego doméstico é acima de dois dias, ou seja, a senhora tem que ter pelo menos três dias da semana prestando serviço naquela residência para que seja considerado regularidade, ou seja, manter uma constância no trabalho. Dois dias é considerado pela jurisprudência que a senhora é avulsa, ou que faz uma limpeza como se fosse faxineira, faxina, diarista, e aí a senhora não tem jus ao vínculo de emprego. Bom, muito boa, um esclarecimento. Agora a pergunta do telespectador Marcelo. O senhor deve ter assinado no seu contrato de trabalho a possibilidade de fazer horas extras, e disso está se valendo o seu empregador para que o senhor trabalhe além do horário normal. Se a empresa sabia, desde o início, que o senhor estuda à noite, e a empresa agora quer que o senhor faça horas extras impedindo que o senhor estude à noite, é uma espécie de alteração contratual lesiva. Artigo 468 da CLT. O que fazer diante desse caso? Converse novamente com a sua empresa, se eles não aceitarem, formalize através de um e-mail para o RH da empresa, ou para um sedex com aviso de recebimento, que a empresa já era sabedora que durante todo o contrato de trabalho o senhor estudou à noite, e que agora a empresa querendo que o senhor faça horas extras vai impedir que o senhor estude. Uma alternativa é o senhor começar mais cedo, fazer as suas horas extras iniciando o expediente, caso o senhor aceite, que também não impediria o estudo à noite, e se houver colegas que possam fazer essas horas extras noturnas, ora, não tem justificativa, é muito pior para a empresa ainda. Então, converse com a empresa, formalize, e se a empresa insistir, o senhor pode entrar na justiça buscando seus direitos. No caso, seria uma rescisão indireta? É possível, inclusive, uma rescisão indireta, porque a empresa está lhe perseguindo, é uma espécie de assédio moral, em que a empresa vai acabar impedindo que o senhor consiga concluir os seus estudos. E muito pior, pode ser configurado, inclusive, dano existencial. O que é um dano existencial? É um dano a um projeto de vida do trabalhador. E estudar, se aperfeiçoar, se qualificar, faz parte dos projetos de vida das pessoas. Muito interessante isso. Bom, temos a pergunta da telespectadora Joana. Qual a importância dos exames médicos na empresa? São obrigatórias por lei? Onde trabalham e eles não são feitos há três anos? Dona Joana, a empresa está completamente equivocada. Qual a importância do exame periódico? O exame periódico é uma espécie de termômetro que mede a que ponto está, naquele momento, a saúde do trabalhador. Se o meio ambiente de trabalho pode estar causando algum problema na saúde desse trabalhador, então é bom, inclusive, para a empresa se proteger. Os exames, eles são extremamente importantes, os exames médicos. Primeiro, o admissional, que ele verifica se o trabalhador está apto para aquela função. Os periódicos, como eu falei, para verificar a saúde do trabalhador ao longo do tempo, no ambiente laboral. E o demissional, extremamente importante, visto que a empresa precisa, a empresa e o trabalhador precisam se certificar se a atividade laboral causou algum prejuízo, porque esse trabalhador tem que ser dispensado com saúde para que consiga um novo emprego. Muito bem. Bom, a pergunta agora do telespectador Gilmar. Gilmar, estou com uma dúvida. As horas extras são contabilizadas no momento do pagamento das férias? Com certeza, seu Gilmar. As horas extras prestadas com habitualidade, qual que é o tipo de cálculo? Somam-se essas horas extras ao longo do ano, então, divide-se por 12 para ter uma média dessas horas extras. A média das horas extras comporá, sim, todos os reflexos, inclusive para fins de férias. Bem importante isso, né? Então, se a pessoa faz, geralmente, tem um número, sei lá, 500 reais a mais de férias por mês, 500 reais de horas extras por mês, quando chegar na sua época de férias, ele vai ganhar mais de 500 reais, se essa for a média. Com certeza. As horas extras, como o próprio nome diz, elas são extraordinárias. Ou seja, o trabalhador, ele se doou um pouco mais a favor da empresa. Então, essas horas extras, elas refletem sobre todas as verdes, todas. Inclusive, sobre o pagamento das férias. INSS, Fundo de Garantia, tudo incide. Bom, temos a pergunta agora de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, trabalhe um restaurante que tem poucos funcionários. Chego cedo para preparar o almoço por volta das 8 horas da manhã e tem que ficar até as 4 horas da tarde. Acontece que umas duas vezes por semana tenho que retornar às 7 da noite para fazer a janta e acabo ficando até o último cliente lá pelas 11 horas da noite. É legal esse tipo de coisa? Não tenho como ir para casa, pois moro longe. E o estabelecimento não oferece local para ficar aguardando a hora de retornar ao trabalho. Não é que seja legal ou ilegal. É que, veja bem, você tem uma jornada de trabalho que lá se encerra às 16 horas. E a empresa lhe convoca, depois de 3 horas, para uma outra jornada, que não é pequena, pelo seu relato. Então, na verdade, essa diferença entre a primeira jornada e a segunda jornada, são duas jornadas de trabalho. Então, ingressando com o processo, se a empresa não está lhe indenizando esse período, dessas 3 horas de diferenças, a senhora pode depois buscar os seus direitos na justiça, que essa diferença você vai ganhar entre as jornadas. Porque não se trata de um descanso no intervalo de almoço, se trata de uma jornada para outra, mesmo que sejam dois dias diferentes. Porque no dia seguinte, você tem que ter um descanso para começar outra jornada. Então, isso sobrecarrega a sua capacidade, a sua saúde, e isso é indenizado como um pagamento de horas extras. Então, esse período, vamos supor, das 16 até as 19 horas, ele deveria ser remunerado para essas horas? Ele deveria ser remunerado, com certeza. Tem algum caso em que a empresa, se a pessoa, que esse intervalo for o maior, em que não teria, tipo o motorista de ônibus, é muito comum, a pessoa, ele começa a trabalhar às 5 da manhã, trabalha até às 10, e depois volta a trabalhar às 17 horas. Como funciona esse caso? Isso, a gente lembra sempre de uma situação dessa do motorista. Só que a jornada do motorista, ela é quebrada. Então, a própria jornada, ela é quebrada. Então, ela tem um intervalo entre uma e outra, mas é dentro da jornada. A sua jornada, ela é, começa às 8 e tem menos às 16. Então, é a jornada padrão. Não existe o intervalo para um outro turno. E aí, a empresa está lhe pedindo, o senhor está à disposição da empresa, o senhor não tem local para ficar dentro da empresa, o senhor mora longe, se o senhor ir e voltar, o senhor está matando 3 horas do seu dia, então a empresa tem o dever, neste caso, de indenizar. É um pouquinho diferente do motorista. Não tem uma questão de que a pessoa, entre uma jornada e outra, um descanso de 11 horas? Isso, que se chama intervalo interjornadas. Tem que ter 11 horas de descanso, entre uma jornada e outra, para que o trabalhador possa se recuperar, fisicamente e mentalmente. Ele possa se desconectar do trabalho. Nesses dois dias, a sua atividade de trabalho é intensa demais. Ou seja, o senhor trabalhou a jornada normal, ficou 3 horas ali circulando, porque a empresa não tem o local para o senhor ficar, e muitas vezes até tem o local, mas não quer configurar que está dentro da empresa, mas o seu tempo, ele está à disposição da empresa, porque o senhor mora longe. Então, a empresa vai indenizar, sim, esse período faltante para o descanso. É muito interessante isso. E, com certeza, muitas pessoas podem se enquadrar em uma situação semelhante a essa. Então, queria agradecer, doutor Paulo, pelos ótimos esclarecimentos, como sempre, sempre com muita tranquilidade, com muita propriedade, esclarecendo aqui. Então, fica o nosso muito obrigado. Obrigado, João. E também agradecer a nossa audiência, a nossa qualificada audiência, e mandar um abraço especial a todo mundo. Um grande abraço. Um grande abraço.